A voz do WhatsApp Aniversário da oitenta e cinco e nove A voz do WhatsApp Das anos de sucesso grandido A balada que tem apenas uma vez no ano Será dia seis de setembro no clube dos comerciários Vozão, levanta a saia Levanta a saia Tocando os melhores estilos Os melhores estilos Festa de aniversário da voz do WhatsApp Estilo Caldo Dez anos de muito sucesso A balada que tem apenas uma vez no ano Será dia seis de setembro no clube dos comerciários Com animação do forrozão Levanta a saia Música